Eu sei que passei o vídeo e estou de pijama, mas é porque eu chego a casa e estou tão exaustada que só vou até tirar a roupa toda e vestir o pijama e ir-me deitar. E então não leva isso a mal de ter estado sempre de pijama. Hoje é quarta-feira e és tu quem vais escolher a minha roupa. Portanto, eu vou-te dizer onde é que estão as coisas. Aqui estão os sapatos, já deve ter percebido. Vais escolher também acessórios, mala, não é preciso porque eu tenho mala da escola. Tenho estes, tenho estes. Tenho ali casacos, sabes que eu tenho ali casacos, pronto. Gostas de fazer mais ou menos onde é que está a minha roupa, não? Pronto, aqui nesta parte tenho colotes. Estou a levar colotes. Ali tem uma saia, aqui é um top-wear random. Depois tenho t-shirt aqui e tenho calças de gangue aqui. Depois aqui, pronto, tem isto tudo. E tu vais escolher no meio disto tudo. Minha roupa para hoje, quarta-feira. Não tenho integração física, não é disso. Portanto, escolho. Estou a pensar em dar-te uns colotes para o fio entrar por baixo. Sabes que não importa usar colotes, estás a pensar que vais a fazer grande cinta. Se tu queres fazer leve, não, não mete isso no vídeo. Sabes que, tipo, vão ter que escolher qual é que é o melhor. Tu, a mãe é o pai. Portanto, é bom que desmere-se. Porque sabes que a mãe é uma ameaça. Mas, faz, gente, que eu estou quase a entrar. Isto aqui te acordei um bocado tarde e eu também acordei a estar muito cansada. Isto aqui não parecem frios. São sete e sete e dois, já. Estes não são frios. Olha isto, tal, mãe. Desculpa, estou-te a ignorar. Não são frios, pai, não. Eu sei que não são. Não sei, acho que tu escolhes. Estas aqui, que são aquelas dos chalos baggy. Estas são baggy. Vá, com o quê? Branca. Está abriado do avesso, mas sim. Pois, é culpa nenhuma. Pois não. Que é pendurão no fio. Vá, coloca a boca, roa, roa, roa. O que é que eu vou calçar com isso? Tu vais calçar-me. Por agora, tens pedido a t-shirt da Pulp Fiction e as calças de ganga baggy. Então vais comer uns all-star na receita do indeciso. Pensa. Vai buscar o casaco que meteu aqui e junta as coisas. O casaco com as calças de ganga e a Pulp Fiction. E agora estás indeciso entre o que? Experimenta com os dois. Queres que eu viste aos dois para tu veres? Exato. Está bem, então vá, malta. Vou experimentar e já vos mostro. Deixa eu ver a tira das quais é que escolhes. Vira-te para mim. Álcool. As brancas ou os all-star? Brancas. Quero uns brinquos dourados. Para ti. Não. Muito extravagante. Onde é que tens os teus colares já agora? Aí. Aqui. Só com uma coisinha. Este. Vou levar este colar. Estes brinquos dourados. Brincos. Estou a procurar. Pronto. Estes brinquos. Depois vou levar estes brinquos dourados com arroz e com o colário. Estes jabatilhas brancas que são da Poole. Falei delas no vídeo dos saltos também. As calças que são da Zara. Que também falei no vídeo dos saltos. Assim mais baggy. Depois o casaco. Que foi uma prenda. Este t-shirt do Pulp Fiction. E depois acessórios. Ele escolheu assim este colar dourado. Que é da Stradis, não me engano. Estas argolas assim douradas. E é um relógio dourado. E pronto. Malta. Basicamente foi isto. Foi o meu outfit de hoje. De quarta-feira. Acho que está bonito. Acho que é preguiçoso. Mas está bonito. Não. Basicamente baseia-se nos looks que eu já usei. E mudou o t-shirt. Mas está bonito. Não é mesmo? E as sapatinhas pequenas. E as sapatinhas. Já. Já usei isto. Tipo este look. Mas com uma t-shirt diferente. Nunca vias com as sapatinhas. Pronto. O que interessa é que. Pronto. Amanhã é o dia do pai. Da mãe. Não sei. E está giro. E é obrigada. E agora vou ver como é que me sinto na escola. E tenho que ir porque já estou atrasada. Portanto. Obrigada. Beijinhos. E até logo. E depois eu digo. Tchau. Tchau. Bem, estou atrasada. Bem, malta. Acabei agora de chegar a casa. E estou confortável. Também não posso dizer muito sobre este outfit. O meu cabelo está péssimo. Porque é um outfit que eu costumo usar. E só muda algumas coisas. E então, sim. As calças são confortáveis. E o casaco também. Estou quentinha. Não passei frio hoje. Apesar de estar com uma t-shirt. O casaco é super quente. Apesar de estar um tempo frio. Quem vai escolher a minha roupa para amanhã vai ser a minha mãe, acho eu. E ela vai escolhê-la esta tarde. Para eu amanhã de manhã não me atrasar e ter tudo pronto logo. Como já vos tinha dito. Eu vou gravar a quarta em que a minha mãe escolhe a minha roupa hoje à tarde. Quarta-feira à tarde. Porque não vai jeito de ser amanhã de manhã. Depois ela vai trabalhar e vou para a escola. E então terá de ser hoje com o meu pai igual. Mas amanhã. É isso, malta. Ela agora vai escolher antes de eu ir tomar banho. Está a escolher intensivamente. Não sei o quê. Como o tempo não está muito agradável. Está bastante frio. Sim, quero-me pôr como se eu fosse para o Pulo Norte. Este vestido. Este vestido. Este vestido de lá. Que é bastante quinto. E confortável. E vamos pôr. Apesar de puser um coletezinho preto. Dê perfeitamente. Estas botas pretas. Ou... Vamos pôr estas botinhas pretas. Com este vestido em quinto. E se for necessário, iremos pôr este colete. E se for necessário, iremos pôr este colete. Ou até, iremos pôr este colete. Ou até, iremos pôr este colete ou pretas. As botas e as meias pretas. Basicamente fica assim. Eu vou-vos mostrar como fica com o colete. Fica super estranho. Eu não gosto de nada de ver. Isto é mesmo o estilo dela. Não percebo muito do colete. Portanto, ela disse que eu podia levar sem colete. Então é isso que eu vou fazer. E não está assim tanto frio quanto isso. Pronto. Basicamente é isto. Eu sei que isto é confortável. Mas quando eu chegar a casa, digo-vos alguma coisa. E é isso, malta. Beijinhos. Ligou a minha cara. Porque a minha cara não está nada favorável hoje. Foi um dia muito cansativo. Mas basicamente eu só vos vim a dizer. E ainda estou toda a suja de rimel. Basicamente eu só vos vim a dizer que eu senti-me bem confortável com o outfit. A minha mãe, obviamente. Já tinha usado aquilo. E a quentinha é confortável. E agora o meu pai vai escolher a minha roupa para amanhã. E o meu pai é do género... Não é conservador. Não vou dizer isso. Mas ele quer que eu sinta que eu esteja quente. Então ele vai escolher coisas boéquentes. Portanto, já. Ele não queria muito fazer este vídeo. Então ele não vai aparecer. A cara dele não vai aparecer. Ele não vai falar muito. Portanto, não estranhem isso. Mas já, malta. Esperem para ver. És tu que vais escolher a minha roupa para amanhã, certo? O meu pai não gosta de aparecer. Então eu vou gravar só daqui para baixo. Pronto. Aí tens camisolas e etc. Depois aqui tens... Não acredito que eu mentiro ali. Me arre calças todas. Também não gosta de falar pelos vistos. Para mim, está bom assim. Pronto. E sapatos? É aqui. Não levo casaco. Então. Tens ali os casacos. As minhas sapatos estão aqui. Estas não são. Isto é de educação física. É isto. É isto. Interessa a Icarguinha. Pronto. Esta foi a roupa que o meu pai escolheu. Já se foi embora. Obrigada, pai. Nada. Pronto. Então basicamente eu escolheu estas calças de bombazinho castanhas. Com estas botas castanhas. Que honestamente não sei se vai ficar aqui muito bem. Eu acho que preferia outras botas. É de pijama. Não liguem. Mas pronto. Ele escolheu estas. E escolheu esta camisola. Que ela tem tipo umas farbas aqui em baixo. Mas honestamente acho que todos os looks. Acho que foi tipo o mais original. Porque ele nunca me viu com esta roupa. Eu nunca usei isto de conjunto. Ele não escolheu acessórios na hora disso. Porque é o meu pai. E ele não queria de todo fazer este vídeo. Mas pronto. Já que fez. Vou escolher. Pronto. Vou tipo usar o meu relógio dourado. E usar as minhas argolas. Que são tipo mesmo assim. Parece que estão todas estragadas. Mas não. São mesmo assim. E pronto. Vou usar isto. Assim. Se calhar meto. Não. Não sei se meto colar. Mas se meto colar é uma cena bem simples. O boi castanho. Eu não sei. Ele demorou bem pouco tempo a escolher. Como vocês puderam reparar. Gosto. O boi é estranho. Ele demorou bem tempo. Enquanto a minha mãe e a minha irmã duraram muito mais. Mas neste momento até estou a gostar. Apesar de estar boi é castanho. Isto é boi é castanho. Não gostamos de usar assim tanto castanho junto. Mas eu gosto. Sinceramente. Bem Mato. Eu vou eu por dobrar as calças. Não sei quanto tempo é que isto vai aguentar assim. Pronto. Prontamente a camisola está assim. E eu dobrei aqui em baixo. Mas devido que aguente. Muito céu. E não sei se é a camisola assim. Se é a camisola para fora. Mas com o casaco. Acá se basta mais de abrir para dentro. Portanto. E vou-vos mostrar agora como é que fica o casaco. E pronto. Eu tenho quase 98% da certeza que estas calças vão cair. Se não é 99%. Mas basicamente está assim. Eu vou fazer maquilhagem dourada. Obviamente. E pronto. É isso. Não sei. Porque estas calças não são assim. Muito confortáveis. Então não sei até que ponto. É que elas também se vão segurar aqui em baixo. Do vídeo. É isso. Hi guys. E cá estamos nós no final desta semana. Onde quinta, sexta e sábado. Não. Onde quarta, quinta e sexta. Assim sim. Os meus pais e o meu irmão escolheram os meus outfits. E é isso malta. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentem aqui em baixo. Qual é que foi que ganhou esta batalha. Eu sei que eles esforçaram todos. Apesar do meu pai ter sido mais original. Mas eu estava muito castanha. Mas eu sei que ele gosta desses tons assim. Eu sei que a minha mãe me deixou confortável. E o meu irmão também. O meu irmão foi mais pelo que eu uso sempre. Mas pronto. Ao menos quis fazer o vídeo. Vocês já me tinham pedido este vídeo há muito tempo. Portanto. Eu decidi trazê-lo. Por que não? E amanhã vou gravar um vídeo. Com um colega meu que entrou agora para o Youtube. O Lucas. E vamos gravar para o canal dele e para o meu. Portanto. Entretanto vocês vão ter esse vídeo. E é isso malta. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estes vão ter uma boa semana. Não se esqueçam de subscrever o canal. Meter gosto no vídeo. Seguir-me nas redes sociais. Que vão ficar todas aqui em baixo. Na caixa de descrição. E é isso malta. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.